Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Brada Valentim E estou aqui no Shopping Rio Sul pra Renner, vou fazer o que eu adoro hoje na Renner E aqui vamos ver as novidades em conjuntos, tô animada pra ver o que tem aqui na loja de conjuntos Conjuntos da Renner, esse é o seu tema do vídeo Chegando aqui na loja deles, cara, com essa vitrine aqui, gente, de muitos neutros, mas também estampados ali, ó Esse macacão tá lindo, essa calça tá perfeita com fiberos aqui nas laterais Chegaram novidades aqui na Renner, lindas Olha essa camisa, gente, com um babado enorme em flores aqui, plissado, lindíssimo Assim, não é muito meu estilo aqui, sabe, mas pra quem gosta tá linda Será que ela é removível? Não, não é removível, gente, é colada ou costurada Mas não sai, ou seja, você leva a blusa com esse detalhe bem chamativo aqui na frente Mas eu achei bem fashion, bem estiloso, me chamou a atenção aqui E também ela tá compondo com essa calça aqui, ó Em alfaiataria, bege, achei chique Essa fivela aqui, perfeita Nossa, lindo demais Eu chego aqui na Renner, fico namorando tudo, gente Porque tem muita coisa linda E agora a coleção nova, então chegaram coisas muito clássicas, sabe? Alfaiataria Peças muito sofisticadas, refinadas aqui na Renner Chocada Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, daqui a pouco a gente vai pro provador Também de coleção nova Que chegou aqui, gente, essa saia plissada Estampada Achei linda Com essa camisa E botaram aqui com essa camisa amarela por cima A gente vê também que tá em alta As saias midi E aqui também Essa aqui também é coleção nova Essa aqui tá R$1,99,90 Mas aqui nesse vídeo São vídeos de conjuntos de verão Renner, tá? Conjuntinhos aqui pro verão Que eu tô escolhendo aqui pra vocês Já peguei alguns aqui na minha sacola Gente, chocada Que a maioria dos conjuntos já acabaram Assim, os tamanhos Já não tem mais pé Um top cropped que eu queria Porque já vendeu Tipo assim, entra e sai muito rápido Também estão muito bonitos eles E eu vou pegar aqui e selecionar as peças As melhores, as mais lindas Pra mostrar aqui pra vocês nesse vídeo Já deixa o seu like aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E fica aqui pra você se inspirar muito E ver também as peças lindas em conjuntos Pro verão aqui na Renner Cheguei aqui na cabine da Renner E vamos começar a falar de conjuntos para o verão Aqui dessa loja maravilhosa, gente Ops Vocês viram que já caiu aqui, né? Esse formato de blusa sem alça aqui Tá molengo aqui E tá caindo pra baixo O primeiro conjunto que eu trouxe aqui pra vocês verem É um conjunto lindíssimo, gente Eu amei esse conjunto Eu achei lindo Eu achei que a saia fosse ficar curta Mas sabe que ficou numa medida boa aqui pra mim? Esse conjunto aqui é de tricoline É um tecido de fibras naturais aqui 100% algodão O que a gente sabe é que roupas 100% algodão De fibras naturais É muito fresquinho E muito leve pro verão Então vale o investimento aí Aqui, escolhi essa saia curta Com amarrações aqui nas laterais E ele é uma saia de listre, gente E ela tem esse detalhe aqui, ó Embabados aqui na frente Eu achei muito linda essa saia aqui Muito fresquinha também Até que eu achei comportada Eu achei que fosse ficar curta, mas não Ficou bem comportada aqui pra mim E em cima eu escolhi uma blusa sem alça Listrada também, né? No conjunto da saia Com esses botões forrados aqui Do tecido da blusa Ele fecha atrás com Quer dizer, não fecha atrás, né? Ele tem o elástico aqui atrás Que facilita pra fechar Aqui na frente Só que esse aqui é P E ele ficou um pouquinho apertado Pra mim Na verdade, eu tô falando apertado Mas eu tô achando que ficou mesmo Na medida certa Aí eu tive dificuldade de fechar, sabe? Eu tive que puxar bem Pra conseguir fechar aqui Tá vendo? Até que ele ficou Meio enrugadinho aqui nas laterais Então acho que o M Talvez ficaria melhor aqui pra mim Nesse conjunto A saia é P E ela tá R$1,39,90 E essa blusa sem alça também Tá R$1,39,90 Nos pés eu botei uma rasteirinha Essa aqui é R$39,00 E ela tá R$99,00 Rasteirinha R$39,00 Fica um pouquinho Essa aqui ficou um pouquinho pequena pra mim Sabe? Pra mim deveria ser R$40,00 Eu tenho 1,78 E 20,39,40 O que tá incomodando aqui nessa blusa, gente É aqui, ó Ela fica caindo, tá vendo? Então fica meio chatinho Pra poder ficar sempre ajustando, sabe? Eu não sei se Porque ela não tá direito aqui Mas isso me incomodou um pouquinho Na bolsa Escolhi essa bolsa caramelo Da cor da rasteirinha Pra combinar aqui nesse look Então é um look muito verão Muito fresquinho Esse look aqui dá pra gente sair com as amigas Passear de dia, né? Ele tá um look mais pra passeio de dia Deixa eu mostrar mais pertinho As listas pra vocês verem Como ele é rico em detalhes aqui Atrás dessa saia vestiu assim Ah, é a saia que fecha com zíper Por isso que eu tava confundindo Mas essa saia aqui Quem fecha com zíper É um zíper aparente que a gente tá vendo E também tem babadinhos aqui atrás, né? Nessa blusa Próximo conjunto que eu escolhi aqui Gente, tá a cara da chiqueza Esse conjunto aqui A gente consegue ir com ele pro resort aí A gente consegue almoçar com ele De frente pra praia É um conjunto lindo Eu vou mostrar tudo com detalhes aqui pra vocês Nesse provador Deixa eu começar pelo kimono Esse aqui é um kimono alongado, ó Tem essas mangas aqui mais alongadas, inclusive É todo em lese, tá? Num azul clarinho aqui Esse aqui que eu peguei M pra mim Inclusive, gente Esse conjunto aqui tá praticamente quase esgotando Porque aqui na loja ele tá acabando Já tá quase acabando Ele tá 219 aqui na loja Deixa eu avisar logo aqui nesse vídeo Que comprando as peças que eu mostro aqui Eu comprando qualquer peça de vestuário lá Na Renner, através do meu link Você consegue desconto nas peças, tá, gente? E nesse momento a Renner tá com 5% de desconto Sem valor mínimo Em qualquer valor de compra que você fizer na Renner Usando o meu código Meu voucher, Brenda Valentim Você consegue aí 5% de desconto Na sua compra na Renner É somente pelo meu link que entra esse desconto, tá? Você tem aqui na descrição Clicar no link pra aplicar o voucher Pra você ganhar o desconto Também no meu Instagram Eu posto também muitas novidades Muitos descontos que a Renner solta assim Listas incríveis Essa semana a Renner tava com 2 itens da lista Que era lista de calçadas e bolsas 2 itens por 179, gente Tinha tênis de 150 reais Se você escolhesse mais uma peça Você só ia pegar 179 Mas isso só no meu Instagram Então você me segue lá Pra você pegar as promoções em tempo real Eu vou continuar aqui com esse conjunto lindo Que eu escolhi aqui Essa calça É uma calça pantalona Inclusive ela ficou curta pra mim, tá? Não deu aqui no comprimento alongado Da minha perna Achei que ficou curtinha Mas ainda assim tá usável Tem bolsos frontais aqui E ela tem uma bermudinha Um forro e bermudinha lá embaixo O desenho dela A textura dessa calça aqui é em florzinha Dá pra vocês verem aí de pertinho Achei lindo também esse detalhe em acabamento Em florzinhas aqui Redondinhos Finalizando com bordadinhos E essa aqui é 38 Que eu tô usando E ela tá 239 Esse conjunto de calça e kimono Tem um top Uma blusa cropped na verdade Só que não tinha mais Tinha acabado as blusas cropped Só que tinha lá tudo G e GG Essa blusa cropped aqui Ela estica, tá gente? Tem elastana que estica bem Só que ainda assim Fecha com zíper Aqui na lateral Eu nem usei o zíper Pra poder vestir ela não Eu vesti ela por cima Sem usar o zíper Nem precisei abrir E esse aqui é tamanho M E aqui no meu busto Ficou ótimo As minhas medidas de busto De cintura De altura De quadril Estão todas aí na descrição do vídeo Que eu deixo pra vocês sempre Tá sem preço Então eu não sei qual é o valor Dessa blusinha aqui de baixo Pra mostrar melhor aqui O detalhe da calça pra vocês Atrás, ó Ela veste assim Aqui a gente consegue multiplicar Muito esse conjunto Pro verão, gente Dá pra gente usar Essa calça Pantalona Com biquíni Com camisa social A gente também consegue usar Tanto fechada como aberta assim Como esse kimono tá aqui O kimono também a gente consegue usar Pra caramba Também com biquíni por baixo Com shortinho Mais levinho, sabe? De tecido Ou com jeans também Ele fica bem bonito E eu amo o conjunto Por causa disso, né? Porque dá essa diversidade aí De usar a parte de cima E usar a parte de baixo Separadas Vou mostrar mais de pertinho Pra vocês verem O detalhe desse kimono Tá uma riqueza em detalhes aqui E eu amei, gente Adorei E ela fecha com zíper aqui, ó Na lateral Terceiro conjunto É uma calça alongada Que eu achei perfeita, gente Essa calça tá linda demais E os tons cítricos Em verde lima assim Estão muito em alta Tá muito tendência também Vendo com tudo aí pro verão Então se você gosta de verde E tons cítricos assim Verde lima Nada Investe Porque tá muito tendência E tá muito em alta Pra esse verão 2023, 2024 E aqui eu escolhi Uma calça pantalona Em alfaiataria Bem alongada Como vocês estão vendo aí E é muito difícil Encontrar calça pra gente Mas essa aqui tá perfeita É uma calça sem bolsos, tá? Não tem fivela pra cinto E ela também tem um pouco De transparência Dá pra vocês verem aí Um pouquinho a marcação Que é da minha calcinha Mas Nada que a gente colocar Um shortinho por baixo Sabe? Aquele shortinho coladinho Beige também Ou uma calcinha sem costura Que não resolva isso daqui Na verdade Que resolve isso daqui E aí eu mantive A blusa do look anterior Por baixo E joguei por cima Esse blazer Em crepe também A calça também é em crepe Nesse tecido assim Mais suave mesmo E eu também achei fresco Pro verão, tá gente? Porque é uma calça Com tecido leve aqui Então fica fresquinho Pra usar aí no verão Não fica quente E aqui nos pés Eu escolhi essa rasteirinha No formato de IH Essa aqui é 39 E ela tá 7,9 Essa aqui ficou pequena Pra mim, né? Na número de 39 A forma ficou menor Então pra mim Seria mesmo 40 Mas eu não sei Se no site Ele vai estar o 40 Eu não olhei E no blazer Esse blazer aqui Não é um blazer encorpado É um blazer mais leve Assim Não tem ombreiras também Na verdade tem levemente Uma ombreira aqui Mas é mesmo pra marcar o tecido Não é um blazer pesado Sabe? Também pro calor Assim ele não esquenta Não é um blazer que esquenta Ele é forrado aqui Mas é só com Só tem dois tecidos Esse blazer, gente Que é o tecido de fora Que é o crepe E o tecido de dentro Que é um acetinado aqui Aqui nos braços Ele tem Esse plissado aqui, ó Plissado não Grapeado aqui nos braços Então fica com a manga mais curta Não tem fecho Ele é um blazer Reto aqui Sem fecho E nem tem bolsos frontais Esse aqui é só o detalhe mesmo Do detalhe Do design mesmo Do blazer Eu peguei esse blazer No tamanho M E ele tá R$199,90 Aqui na loja, né? Porque cobrou no online Ele é mais barato ainda E essa calça aqui Eu peguei no número 38 E ela tá R$159,90 Gente, tá? Um ótimo investimento Essa calça aqui Pra quem gosta de verde Pra quem gosta de calça alongada Assim Pra quem é alta Tá excelente essa calça aqui Pra quem é baixa Ela vai ficar sobrando pra você, tá? De repente você vai ter que fazer Uma bainha aí nessa calça Porque ela realmente tá além Do alongado que eu tô acostumada a ver por aí E escolhi aqui um conjunto Em linho Muito fresquinho, gente O linho também faz parte Dos tecidos de fibras naturais O que também deixa o look Bem fresquinho Tecido bem fresquinho Leve pro verão E aqui eu escrevi uma bermuda Em alfaiataria E ela tem bolsos frontais aqui Ela tem Ela tem um botão Escondido aqui pra dentro Tem fivela pra cinto Que também dá pra deixar Esse look muito multiplicável Pra usar De diversas formas aqui Essa bermuda Tá muito linda Tá um ótimo vestimento aqui também Na Renner Pra você que gosta de bermuda mais alongadas Dá um toque mais chique no look Eu acho Mais sofisticado também Cara de mulher madura aqui Esse... Essa bermuda não tem forro, tá gente? Dá pra vocês verem aí Minha calcinha Mesmo sendo bege Na verdade eu consigo ver aqui Não sei se vocês conseguem ver daí Então não tem forro Então também toma cuidado aí Com o que você vai colocar por baixo E em cima eu escolhi Esse top aqui Sem alça É um top acolchoado Assim, sabe? Ele tem sobra de tecido Aqui dentro Então ele fica bem fofinho Aqui atrás também, ó Ele tem sobra de tecido Tá vendo? Dá pra ver o volume aí Finaliza com elástico Tem elástico aqui em cima E tem elástico aqui embaixo Mas o tecido dele em si É linho E faz o conjunto, né? Com essa bermuda em alfaiataria aqui Esse short aqui Eu tô usando no tamanho 38 E ele tá 159 Achei ótimo o preço Pelo tecido dele aqui Pelo caimento Achei que ficou lindo E esse top Tô vestindo no tamanho M E ele tá sem preço E sabe o que eu gosto aqui nessa bermuda? Que ela é cintura alta E a circunferência dela Ficou perfeitamente Perfeita 1010 pra mim Aqui nessa numeração 38, gente Ficou tipo Parece que foi feita pra mim Essa bermuda aqui Mais um conjunto fresquinho Aqui na Renner Gente, esse short tá super curto Quando o short é super curto Tira toda a elegância do look Pelo menos é a minha opinião Eu acho que short curto Não deixa o look muito elegante Sabe? Mesmo se não é alfaiataria Esse aqui tá muito curto pra mim Só que esse conjunto aqui Eu decidi pegar ele Porque ele tá com uma estampa linda Ele tá um conjunto muito bonito Exceto, né? Essa diferença aqui No short mais curtinho Que eu achei bem curtinho aqui Mas ele tá uma graça É de estampa tropical, sabe? Nesse desenho assim de frutinhas Então tá bem bonito Aqui é uma blusa cropped E eu adorei ela Porque ela é um cropped Mas é um cropped assim, sabe? Que o shortinho acaba cobrindo E parece que é um macacão E aqui na manga Tem essa manga mais larga Mais curta também E tem esse decote em V Esse decote em V Ficou bem profundo mesmo Porque dá pra ver levemente Aqui aparecendo seu veracinho Dá quase pra ver meu sutiã Sabe? Se eu der mole Então se você quer também Botar, fazer uma costura aqui Pra poder ficar mais firme também É uma boa opção pra usar Essa blusa aqui Mas achei ela linda O decote dela tá lindo A estampa dela também Achei muito bonita Tá uma estampa Bem... Achei que tá uma estampa alegre Aqui também Cara de verão também Mesmo sendo preto e branco Adorei Atrás ela veste assim E ela tem um zíper aqui Na lateral pra fechar Essa aqui Essa blusa Tamanho Esqueci, gente Deixa eu pegar o tamanho aqui Ela é M Ela tá R$99,90 E nesse short Que é um short em afetaria Ele tem bolsos frontais aqui É um short levinho também Esse conjunto é todinho Em linho, tá? Atrás desse shortinho Fica assim, ó Mas ainda assim Mesmo com short curtinho Eu achei lindo, gente E também pra quem gosta Assim, né? De short curtinho Pro verão Tá? Ótimo Mas eu sou mais o estilo bermuda Bermudinha mais compridinha Assim Do que esse shortinho O valor desse short aqui Tá R$119 Por ele ser R$38 Ele ficou bem certinho Aqui também Na circunferência aqui Da minha cintura Mas aí me conta Vocês deixaram esse short curto? Ou é coisa na minha cabeça? Porque eu realmente achei Mas eu também quero ver O comentário de vocês A opinião de vocês Em respeito desse short Pra esse conjunto aqui Escolhi essa calça em tricô Pantalona Reta aqui Amei essa calça, gente Muito fresquinha Muito leve Gostei muito Ela tem elástico aqui Na superfície Aqui no cós E ela é muito gostosa O tecido é muito gostosinho mesmo E ela também é alongada E ela tem forro Tô sentindo aqui agora Ela é toda forrada, tá? Ela tá numa cor creme aqui Não tem bolsos É uma calça lisa Toda em tricô De cima a baixo E eu tava falando lá No meu Instagram Que ela tá Cara de calça Pra home office Pra trabalhar de casa Pra ficar em casa também Mas também A gente consegue usar ela Pra um passeio de dia Pra sair Pra ir pra praia Dá pra usar Com biquíni por baixo Com biquíni em cima Dá pra ir pra praia Dá pra curtir Um passeio de dia Que também ela fica linda Ela tá bem versátil Pra multiplicar aí os looks E em cima eu escolhi Essa blusa cropped Também toda de tricô Com esse detalhe Em lésio aqui embaixo Ó Embordadinho aqui embaixo É em tricô aqui também Olha que detalhe lindo E aqui Ela tem esse decote Mais alongado Por tanto que dá pra ver O meu sutiã aqui Então acho que fica Bem legal Se você colocar realmente Um top de tecido aqui Sabe? Tipo um biquíni Ou um top de tecido Que é um top Que se você levantar aqui Não vai aparecer Que você tá de sutiã De fato Aí atrás ela tem decote também Mas fecha com botão E ela amarra também Então ela tem uma amarração Aqui atrás Que eu não consigo mostrar Não consigo virar muito Essa aqui também Eu peguei no tamanho M E ela tá 139 A calça é M Eu não falei, né? E ela tá com desconto No site, tá? Tá com desconto no aplicativo E no site da Renner Aqui ela tá 219 E no aplicativo Ela tá 199 Então tá com baita desconto lá Eu vou deixar o link aí também Próximo conjunto Tem calça Mas também em linho Em orfeataria aqui Essa calça aqui É uma calça cenoura Em risca de giz Porque ela é listrada Com as listas pretas aqui E o fundo cinza Só que tá escrito Na esqueta Que ela é cintura média Mas eu quis botar assim Como cintura alta Porque eu gosto muito Desse formato de cintura alta E ficou ótimo Aqui nessa conferência Pra mim Essa aqui é 38 E ela tá 179 Só que na cintura média A gente desce um pouquinho Assim, ó E ela ficaria tipo assim, sabe? Com essa parte aqui de baixo Sobrando Assim a gente caracteriza Uma calça de cintura média Abaixo do obigo Não é o jeito que eu costumo usar E que eu gosto de usar Mas é a modelagem dela Lá embaixo ela não ficou alongada Mas eu usaria ela assim Mais curta mesmo Porque fica como se fosse Uma calça cropped aqui E eu usaria mesmo ela assim Porque eu também gosto muito de calça Nessa altura aqui Nessa modelagem cenoura Acho que fica ótimo também Pra gente criar Pra você que é baixa Ela vai ficar normal Vai ficar alongada assim Normal, tá? Aí aqui em cima Eu escolhi esse colete Também em risca de giz aqui Com esses botões em preto Atrás ele tem esse detalhe Pra ajustar Pra apertar assim, sabe? Pra ficar mais apertadinho Se você quiser deixar Mais apertadinho aqui Pra poder modelar mais aqui Na parte da cintura E tem um conjunto lindo, gente Amei esse conjunto no cinza E esse colete aqui Ele tá 159 E eu tô usando ele no M Então ficou ótimo Essas medidas pra mim Calça 38 E o colete M Atrás ele veste assim pra mim E ele tem elástico aqui, ó Penúltimo conjunto desse provador Tá chique esse look aqui, hein? Olha que lindeza, gente Achei muito chique Até troquei aqui Botei uma sandália De salto médio aqui Salto bloco Com a frente reta Deixa eu mostrar melhor Pra vocês verem Ela tem a frente reta ali Tem essas tiras finas aqui Achei linda essa sandália Aqui na Renner Vou deixar o link dela aí também Esse salto fica bem confortável Essa sandália aqui Amei muito E eu comprei nesse look chique Chiquésimas aqui Chiquitoso Gente, perfeito Aqui é uma blusa cropped Com a alça mais larga Decote reto E bordado de coração, ó Achei lindo, gente Ele é sarja, tá? No off-white Em cima eu tô usando Tamanho P 159 E na calça Também sarja Com esse corte aqui no meio Essa linha aqui no meio Também coraçãozinhos em preto E embordado Esse coraçãozinho aqui Na circunferência Que na cintura Ficou linda pra mim Sinceramente Já quero ir embora Com esse conjunto no corpo Porque ficou lindo demais Olha isso Que belezura Aqui eu tô vestindo No número 38 Ele tá 199 Tem bolsos aqui frontais E atrás Veste assim pra mim, ó Ficou ótimo Tem a abertura ali, ó Na lateral, tá vendo? Usaria assim Com saltinho Como eu tô usando agora Com tênis também Dá pra usar Ela também fica bonita Mas eu acho que ela fica Mais bonita mesmo Com sandália de aberta Assim, sabe? Com o coito do pé exposto Pra finalizar esse provador De conjuntos aqui na Renner Eu escolhi esse conjunto A cara da Madame Rica Esse é o nome que eu dei pra ele Gente, que eu amei Esse conjunto aqui Só que ele não é um super conjunto Pro verão, né? Porque ele é preto Porque ele é em tricô Mas inclusive o preto Também vem muito em alta Pro verão, tá? Também tá na paleta aí De tendência de verão preto Pra esse verão agora 2023, 2024 Então eu decidi pegar esse conjunto aqui Porque eu vi lá na loja E eu achei lindo Eu resolvi pegar ele Pra vocês verem também Mas botando ele aqui no meu corpo Não é um tecido que esquenta, tá gente? Também achei fresco aqui Achei confortável, na verdade Achei mais confortável do que fresco Mas não esquenta E tá bem gostosinho aqui, sabe? Pra poder vestir Pra ficar bem confortável aí Também tá um look cara home office também Mas na verdade tá tão chique Que dá linda cara home office em si E aqui ele tem uma blusa estilo colete Eu achei assim, sabe? E ele é todo de tricô Pra vocês verem mais de pertinho Como ele é Alongado Aqui é um colete É uma blusa alongada E listrado aqui No branco Atrás ele veste assim, ó Cobre aqui o bumbum Então fica ótimo Vem até aqui, ó Porque preto com preto Vocês não estão vendo Mas vem até aqui O alongamento dela, tá? E a calça também Toda em tricô Com detalhe aqui pra vocês O cós é de elástico Então fica bem confortável Nesse cós E a barra dela também É listrada No branco É uma calça pantalona Eu diria mais Que ela é uma wide leg Sabe? Porque ela tá mais Alongada aqui Abaixo do joelho Mas tá escrito Pantalona Aqui na etiqueta Na calça Eu tô vestindo P219 O valor dela E na blusa Eu tô vestindo P também E ela tá 139 Mantive a sandália no look E a cara da mulher madame Tá? Esse conjunto aqui Espero que você tenha gostado aí Dos looks aqui de conjuntos Pro verão Aqui na Renner Mais uma vez Curte esse vídeo Se você ainda não curtiu Deixa o seu like aí pra mim Lembrando que a gente tem voucher Aqui na Renner Pelo link que eu deixo aqui Tá? O desconto só entra Usando o link que eu deixo Na descrição do vídeo O meu voucher é a Brenda Valentim Pra você usar à vontade aí No site da Renner Com o link Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau